TV Web Mário Lincoln do Brasil. A TV, assim, simples. TV Web Mário Lincoln do Brasil. TV Web Mário Lincoln do Brasil. Aparecendo na minha mente algumas ideias e eu fui passando para o papel e depois que eu fui analisar, a partir de 2011, que aquilo poderia ser uma poesia. E continuei a escrever. Até hoje eu escrevo colocando todo o meu sentimento nas poesias. Você acha que a poesia pode trazer algo de bom para o ser humano, principalmente para aquela pessoa que escreve e para aquela pessoa que lê? Com certeza. Inclusive eu criei uma fanpage no Facebook, onde muitas pessoas me abordam em box e agradecem. De repente elas dizem que parece que eu adivinhei que elas estavam passando por um problema e elas precisavam ler aquela poesia. Elas agradecem porque eu escrevi aquela poesia para elas e eu fico muito feliz por isso. Porque eu acho que o papel da poesia também é esse. É trazer um sentimento que faça felizes outras pessoas. E esse insight? Você já chegou a acordar no meio da noite com uma ideia e correr para colocar no papel essa ideia? Essa questão do insight, da inspiração é interessante. Às vezes eu estou tomando banho, eu tenho que desligar o chuveiro e sair correndo para escrever uma poesia que está toda pronta na minha mente. Às vezes à noite eu acordo, eu já durmo com a caderneta do lado, que já vem uma poesia prontinha e eu só escrevo. É muito interessante essa questão dessas inspirações inusitadas. Eu queria, para encerrar, que você fizesse uma analogia entre a paz e a poesia. Eu acho que a poesia é a própria paz, porque é aquela explosão de sentimentos que a gente tem, que a gente capta em algum momento de nossas vidas, ou que a gente está super feliz, ou que a gente às vezes está até meio triste, mas que tudo que a gente escreve, ela nos dá uma paz. E essa paz, ela é espalhada através dessas poesias para outras pessoas. E que se sentem em paz também, muitas vezes, com aquilo que elas acabam lendo da gente. Você é de São Luís do Maranhão ou é do Estado do Maranhão? Eu sou do Estado do Maranhão. Eu nasci, na verdade, na cidade de Presidente Dutra do Maranhão. Um canto doce, mas ela tinha uma trajetória, um momento simples e doce que a levava para dentro de si. Segundos em que em pensamentos vagava, buscando uma história dela mesma, que por vezes a fazia sorrir. Buscava um canto, qualquer canto da casa, e ali silenciava, imaginava, e quase sem suspirar, demonstrava um sentimento que qualquer um percebia, podia apostar. Havia mesmo uma trajetória, talvez que a levasse ao amor, distante, do outro lado do mundo, de um mundo que ela mesma criara, para sentir o doce sabor do viver. Aplausos 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 Aplausos